Rosa no vento A louca, tonta, sem veneno Rosa no vento, no vento Meu corpo moreno, sereno Querendo você Rosa e vento, eu vim Só pra te ver Rosa e vento, eu vim Pra te viver Barco a vela, porto claro Quanto tempo sem você Quanto mar, quantas cartas Quanto cais Minha rosa, meu desejo Que a distância às vezes traz Quanto mar, quantas cartas Quanto cais Quanto mar, quantas cartas Quanto cais Quanto mar, quantas cartas 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 Quanto mar, quantas cartas